Então, o YouTube resolveu mudar alguns botões no estúdio de transmissão e algumas pessoas estão tendo dificuldades para sincronizar suas lives. Neste vídeo eu trago a você uma atualização sobre como sincronizar uma reunião agendada do Zoom no YouTube. Eu sou Juliana Santos e este é o canal da Tecné Soluções. Antes de começar o tutorial, por favor inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, curta, isso ajuda bastante a continuarmos com o nosso trabalho. Se caso ficar alguma dúvida depois que você assistir este vídeo, dê um pulinho lá no canal e veja outros vídeos com assuntos relevantes que vão ajudar você em seu trabalho de sincronização das transmissões ao vivo. Se ainda assim ficar alguma coisa para trás, você pode entrar em contato diretamente conosco. Pela Tecné Soluções tem a opção de consultoria técnica para suas transmissões ao vivo. Muito bem, vamos ao assunto deste vídeo. Eu já estou dentro aqui do canal do YouTube. Vamos clicar em transmitir ao vivo. Entramos no estúdio do YouTube e você vai ver algumas mudanças que aconteceram aqui. Se você clica em fazer transmissão, olha o que vai acontecer. Você não vai ter a opção aqui embaixo de ativar a transmissão automática e nem de parar transmissão automaticamente. E aí quando você faz a sincronização desta forma com a sua reunião lá do Zoom, pode ser uma reunião agendada, O que acontece é quando você inicia a sincronização dentro da reunião, o YouTube vai começar automaticamente sem te dar a opção do botão de transmitir ao vivo. Por isso algumas pessoas estão tendo dificuldades e estão me perguntando. Por que é que quando eu inicio a sincronização lá no meu Zoom, ela vai automaticamente e já começa no YouTube? Provavelmente porque você escolheu esta opção de sincronização e ela não oferece aqui os botões. Então ela já tem isso incorporado. E outra coisa que fica ruim se você opta por transmissão ao vivo. Dessa forma como eu entrei agora. Lá no seu canal não vai aparecer aquela miniatura com o reloginho e a contagem regressiva. Você pode sim compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos. Mas aquelas pessoas que visitarem o seu canal por outros meios, elas não vão saber que vai acontecer uma live naquela data, naquele dia. Então é legal você ter essa outra forma que é deixar ali a miniatura com o reloginho e a contagem regressiva. Assim outras pessoas também vão saber que você está com uma live programada. Então nós vamos voltar lá para o estúdio para ver a outra opção de como fazer isso. Voltamos então para o nosso estúdio de transmissão. E agora sim, nós temos uma novidade aqui no canto superior direito que é o botão de programar transmissão. E é este botão que eu vou escolher para poder ter essa opção de ter a minha miniatura ali no canal com o reloginho e a contagem regressiva. E também a opção dos botões de início e fim automáticos. Quando você clica em programar transmissão, se você já fez uma transmissão em algum outro momento, vai te dar a opção de reutilizar as configurações ou criar uma nova. E aqui nós vamos criar uma nova. E você pode então colocar o título, se você vai transmitir publicamente, não listado ou particular. Aqui a descrição do vídeo, o assunto do seu vídeo. E aqui a data e o horário que você vai fazer a sua transmissão, que obviamente tem que ser a mesma da sua reunião do Zoom. Se você tem canal monetizado, você liga ou não a monetização, faz o upload da miniatura que você quer que fique ali a foto, o folder que você quer que apareça na sua contagem regressiva lá no canal. E se você quer que o seu chat fique ligado durante a transmissão, lembre-se de escolher, não, não é conteúdo para crianças, criar o stream. E agora sim, nós vamos ter umas opções interessantes. Você clica no título, daquele que você quer configurar, e ele vai aparecer aqui. E agora sim, nós temos as opções ativar início automático e interromper automaticamente. Então, quando eu deixo isso desativado, aí sim eu tenho agora a opção daquele botão lá no canto superior direito da tela, que é transmitir ao vivo. Agora, quando eu ativo, é o início automático, esse botão já não aparece mais para mim. Por quê? Quando eu iniciar a minha reunião lá no Zoom, a sincronização, ela automaticamente vai ser iniciada no YouTube. Mesma coisa, ativação da interrupção automática. Quando eu finalizar a minha sincronização na reunião do Zoom, ela vai parar automaticamente aqui no YouTube. Isso é legal para que você não tenha que ficar migrando de uma plataforma para a outra. Você tem todo o controle da sua transmissão lá no Zoom. Quando você inicia no Zoom, vai iniciar no YouTube. Quando você para no Zoom, ela vai parar automaticamente no YouTube. E agora nós vamos no canto esquerdo, onde estão as nossas chaves de transmissão e o URL. E é isso que nós vamos precisar. E aí nós vamos lá no Zoom, uma reunião que já foi configurada, já está pronta, já está agendada, já está salva. E aí você desce lá no final da sua tela no Zoom e para contas pagas. E aqui eu coloco bem claro, isso é uma opção de contas pagas do Zoom. Contas gratuitas não tem, não oferecem essa opção. Você quer saber se é possível transmitir, fazer uma transmissão sincronizada a partir de uma conta gratuita? Dê uma olhada lá no canal que tem outros vídeos que falam a respeito disso. Sim, é possível, mas você vai precisar fazer umas outras coisas para que isso dê certo, tá? Então essa é uma conta paga do Zoom. Eu venho aqui em chave de transmissão, colo, copio a URL da transmissão que é diferente de URL de transmissão ao vivo. A URL de transmissão ao vivo estará lá na setinha do compartilhamento. E aí eu colo aqui em URL da transmissão ao vivo. Salvo. E vai ficar prontinho aqui na minha reunião previamente agendada lá no Zoom. Você vai ver que está tudo configurado e agora no dia e na hora marcados eu devo apenas iniciar esta reunião. E lá dentro da reunião buscar no botãozinho, nos três pontinhos, no botãozinho mais ou more. Você vai ter a opção de transmissão personalizada. Clica ali e a sincronização vai acontecer automaticamente com o seu canal do YouTube. Principalmente se você tiver ativado os botões de início automático. E aí ela começa no mesmo tempo que você sincronizou lá, começa aqui. Você pode contar ali a partir do momento que você sincroniza no Zoom, contar uns dez segundinhos. Que aí ela já vai estar pronta para você começar a falar. Então é isso. Espero que tenha sido útil para você. E se foi útil para você, com certeza vai ser para muitas outras pessoas. Por isso compartilhe o vídeo. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada.